Bom, vamos lá, já falamos aqui, você falou que tá meio enrolado, comprometido, um relacionamento aberto... Famosa! Com uma famosa que não pode ser divulgada. Porém, das famosas que foram divulgadas... Vamos lá. Calma aí, Valesca... Valesca... Vem cá, Valesca namorou real. Ah, a gente teve um lance. Teve a Gabi também. Gabi Lopes. Vamos, pô. Tivemos uma passagem bacana, também tive um namoro com a Gabi. Vocês... Águas passadas é foda, vai lá. Ué, gente, mas você não pode deixar o passado... Aconteceu! Aconteceu, mas eu gosto muito das meninas. As meninas tiveram... Mano, tem uma importância muito grande pra mim. Valesca foi uma mulher que me ensinou muito. Muito pra minha carreira também, porque era um momento de transição, que eu tinha acabado ali de sair do maneirinho. Ela me deu muita força, mano. Ela é muito gente boa. Muito gente boa. Muito, muito, muito gente boa. Ela vai virar artista, tem maior naipe, tem maior jeito. Vai dar super certo. Então é uma pessoa que eu agradeço muito. E Gabi Lopes foi no momento também da minha vida agora. É mais recente? É, foi um romance relâmpago. A gente... Fiquei até confuso. Já ia perguntar, será que a pessoa... É a Gabi, a famosa, que ele fez a música? Não, mas não, né? Não, não. É outra. Minheira da Prada. Foi só uma confusão aqui na minha cabeça, tá? Sem tampão. Que me confusa agora. Foi, não. Foi, não. O Gabi foi um namoro que eu tive também relâmpago, mas... Olha só, se você não quiser dizer o nome dessa menina e eu ficar sabendo pelo G1, eu vou ficar muito irritada, hein? Pelo Léo Dias, não. Você podia falar aqui agora. Porque você sabe que daqui a pouco vai estourar. Ah, o Léo rapidinho descobre. É. O Léo faz tempo descobre. Liga pro porteiro, meu irmão. Rapidinho tem os contatos. Tá evitando o problema. Aqui ninguém sabe, ninguém estaga. Tô economizando o problema que é foda, mano.